Então, senhoras e senhores, eu vou chamar no palco um convidado, que é um daqueles caras que talvez ninguém aqui conheça, mas ele está explodindo nas redes sociais como qualquer desempregado atualmente. Qual o nome do moleque? Qual é? Senhoras e senhores! Você vê o nível que eu tô... Senhoras e senhores! Imagina, vem o Datena e eu não sei quem é. Datena! E ele vem, ô louco! Não, ô louco, fiz o Faustão, não sei quem é o Datena. Datena com o coração do Faustão. Ô louco, bicho, é essa fera! O cara roubou o coração do Faustão. Nada a ver. Relaxa, foi um erro. E aí, é... Receba no palco, senhoras e senhores, ele que está bombando nas redes sociais. Palmas para o Luizinho! Gostou, cara? Tá bom o show? Tá supimpa? Gostou? Eu te amo. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Você veio com a família de novo? Com Alzheimer é bom, né? Porque você esquece e volta. É do caralho, hein? Ah, vai tomar no cu que é você. Sério mesmo? Puta mongoloide. Vem cá, obrigado. Senta ali. Você tem alguma pergunta pra ele, velho? Já começa você. Faz uma pergunta, vai. Chegou agora? Como você chegou agora? Bateu em você? Ah! Ele chegou agora? Ele chegou agora? Ele estava aqui? Ah, agora estou num show. Agora? Agora veio, agora veio, agora veio, agora veio. Você dorme... Você estava dormindo com o olho aberto e rindo? Você é o tio Paulo? Tem um cara atrás de você? Rir, velho. Rindo, rindo. Você está piorando, mano. Tem que ver essa porra. Sério. Já está no nível... Já deixa ele aqui, mano. Já deixa. Já deixa. Obrigado por terem vindo. Palmas pra essa família aqui. Palmas. De verdade. Eu gosto muito de você. Eu posso estudar o coração mesmo, tá? Obrigado por você ter vindo mais uma vez no meu show. Tá? E pagado inteira. Você não... Enfim. Você está bem, meu irmão? Tudo bem. Estou bem. Legal. Vai ser horrível. Vamos lá. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Estou bem. E você, como é que você está? Nossa. Enfim. Vamos lá. Mas você está bem, mesmo? Estou bom. Maravilhoso. Maravilhoso? Não, fala igual... Você gosta de zoar, gente? Fala igual eu falo hoje em dia. Estou bom e bonito. Não, não dá. Não você acha bonitão, assim, tal? Peraí, peraí, peraí. Precisei nem falar, velho. Não, não. Você é um cara bonito. Você é um cara... Quantos anos você tem? 24. 24. Você trabalha com o quê? Eu faço vídeo de comédia para a internet. Não tem mais a... Mas por que você não foi para a engenharia, essas paradas aí? Eu cheguei a fazer, começar a engenharia. Mas aí não conseguiu acertar onde era a sala, aí você... Não, aí eu percebi que tinha cálculo. Ah, vai tomar no cu. Sério mesmo? Sério. Você não sabe nada de cálculo, nada? Nada? E de vagina? Você já viu alguma, assim? Já? Você já transou? Já. Quantas vezes? Algumas. Mas mais de 10 ou menos de 10? Acho que mais de 10. Acha? Mas com mais de 10 mulheres ou com cabrito e você acha que isso vale para você? Mais de 10 mulheres. Mais de 10... Caralho, tá bem. O velho tá 70 anos com a mesma aqui. Tá foda. Leva o velho pra sair, pelo amor de Deus. Primeiramente. Luiz, desculpa aí. Você veio de onde? Dá pra ver que você tem um sotaque diferente. Eu sou de Goiânia. De Goiânia. Cadê seu irmão? Não tem? Você foi rápido. Não tem? Não tem? Eu não canto sertanejo. Mas você ia ficar puto com a galera do sertanejo de Goiânia, essas merdas? Não, pior é que... Tranquilo. Todo mundo pensa que ou faz sertanejo ou mora numa fazenda. E o que você faz? Moro numa fazenda. Eu vou levar você dele. Dá vontade de bater, mas eu gostei. Você namora? Não, solteiro. Tá solteiraço. Solteira. Se tiver alguma mulher solteira... Isso, assim que conquista. A mulher vem, nossa, você não tá com o seu colo. Adorei, Luizinho. Nossa, como eu tô molhada com esse convite. É assim mesmo. A mulherada tava doida pra ouvir o Luizinho falar. Se quiser alguém vir aí... Aliás, a mulher, nossa, amor, posso ir agora? Pelo amor de Deus, é o Luizinho. Você sabe chavecar a mulher? Na internet eu sei. Ah, vou tomar. Velho, como o senhor chegou na sua senhora? O que você falou pra ela, assim, quando você tava lá em 1812 ali? Tu falou o que pra ela? Pra conquistar essa moça maravilhosa que é a sua esposa. Não fui eu que cheguei. Foi a hora que chegou em mim. Puta que pariu. Olha o empoderamento feminino. Palmas pro velho. Você viu como dá certo? Eu tava esperando uma aqui. Hã? Você viu como dá certo? Eu tava esperando uma chegar em mim também. É, calma. Alguém quer chegar ali? Imagina, do nada. Imagina a mulher dele. Agora eu vou chegar. A velha muscilou. Do nada, vai. Brinca, relaxa. Foi uma coisa. Tá. Beleza. Adorei você, mas... Porque você tá aqui na frente. Quando você sair, eu falo mal. Você nasceu em Goiânia. Você tá fazendo o que aqui em São Paulo? É que, por conta que eu trabalho com internet, eu tenho que ficar sempre viajando pra cá. Mas o fato de ser internet, você não pode estar em qualquer lugar? Não entendi. Eu trabalho com internet. Você vê que você instala o modem aqui e vai pra Goiânia? Caralho. Eu trabalho com internet e tenho que ir pra São Paulo. Eu nunca vi isso. É porque às vezes tem evento presencial. Aí eu tenho que... Caralho, a internet tem evento presencial e o trabalho é evento no Zoom. Enfim. Tá. Beleza. Enfim. E você tá aqui há quanto tempo já? Você tá morando? Não, eu tô... De passagem só. De passagem? Você fez uma escala e tá voltando? De capô? É tipo isso. O avião tá lá. Cadê o Luizinho? Ele, não, tá fazendo um show e volta. É? Quanto tempo? Não, tipo, eu tenho uns quatro dias que eu tô aqui. E você vai voltar quando? Amanhã. Ah, isso é bom. Amanhã? É. Que hora você volta? Se eu ficar mais de um tempinho com você, você perde esse voo? Você não te fica? Eles ficam? Só pra ele perder o voo. Não. Não, eu vou, vou, vou. Embora só a noite. Só a noite. Tá, mas... Tá, então, isso é interessante. Pra fazer o webbullying é bom. Você tem um grupo de pessoas que sabem que você tá aqui, sua mãe sabe que você vai voltar amanhã, essas porra. Sabe. Minha mãe sabe, meu pai sabe. Tá, tem mãe, tem pai, tem irmão. Amigo. Amigo. Irmão, irmã. Tá, já entendi. Vamos lá. Eu tenho aqui uma coisa que eu preciso parabenizar. De verdade. Com o coração batendo muito feliz. A Insider, ela tá do lado da comédia. Se vocês gostaram do show de hoje, vocês gostam de comédia, agradeço a Insider porque ela talvez seja uma das únicas marcas que está ao lado do comediante. Roupa de tecnologia, roupa com qualidade. Vocês aí, todos receberam aí um voucherzinho com desconto. Quem quiser vir aqui no meu show, você também vai ter esse voucher de desconto. E eu tenho aqui R$150,00 de desconto da Insider que eu vou entregar pra alguém que é... Quem quer muito uma roupa? Caralho, na frente aqui, não dou nada aqui. Pera aí, o cara falou um eu desesperado. Tem um cara sem camisa, o cara não tem roupa. Levantou a massa. Eu vou dar aqui pra moça aqui que precisa também de roupa. Muito obrigado. Ela xingou um cara. Palmas aqui pra moça. Muito obrigado. R$150,00. Muito bom. E eu tenho uma coisa assim. Eu tenho uma coisa de internet pra você. Você quer. Olha só, você não é tão velho assim como eu tinha pensado. Ah, meu irmão. Você tá ofendendo todo mundo. Você acha que a turma daqui tem 26 anos? Tem gente que... Três dormiram no meio. Você quer R$2,00 ou um presente misterioso? Tá vendo? Ele não é tão velho assim. Um presente misterioso. Tá, então pega aqui e... Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Presente misterioso é o seguinte. Só que pra você ganhar esse presente misterioso, você vai ter que dançar macarena. Você sabe dançar macarena? Eu não sei nem o que é macarena. Então vai dança o que você acha que é macarena. Vai. Não tem música, nada? Não. Alguém dá uma dica aí como é que dança macarena? Dá uns pulinhos, ó velho. Vai, eu vou cantar. Baila teu corpo, alegria, macarena. Você é um merda de um jovem filha da puta. Rebola, 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 rebola um pouquinho. Isso aí, eu não consigo fazer, não. Então dança a dança da bundinha. Qual que é essa? Dança da bundinha. Como é que será? Pensa um pouquinho. Será que é com o nariz? Pensa um pouco. Qual que é a dança da bundinha? Assim? Ele tá me ensinando aqui. Assim? Agora faz... Mais? O que é isso? Assim tá... Isso, agora pega esse microfone e engole. Senhoras e senhores, palmas pra ele. Conseguiu, você ganhou um presente misterioso. Que é esse kit maravilhoso da Insight, senhoras e senhores. Aqui, ó. Casaco, meia cueca que abraça as bolas. Sensacional. Tem todo o kit pra você, pra sua família. Você vai chegar lá em Goiânia e a galera vai falar Nossa, nem sabia que existia isso. E você vai ficar bem feliz. Olha só, gente. É muito legal, eu gosto muito de Goiânia. Esse casaco que você quiser deixar em São Paulo que você nunca vai usar isso em Goiânia, né? Lá faz 40 graus, né? É, eu também. Mas dá pra usar aqui. Eu vi antes do show que passou que tem muita tecnologia na roupa então é bem provável que em Goiânia eu não tenha mesmo. Isso mesmo, pega o Wi-Fi, é bom pra caralho. Eu tenho perguntas da minha geração. Não precisa pegar tudo, não, filho. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu sei, é um presente. Muito obrigado. Imagina, meu amor. Que Deus te abençoe. E o presente misterioso, ele continua. Senhoras e senhores, eu queria que vocês recebessem no palco. Tem uma menina que tá aqui, que ela fez um... Cara, que susto. Que ela fez o webbullying comigo uma vez e bombou o webbullying dela. Eu acho que vai ser bom pra você que é meio cabaço. Senhoras e senhores, palmas para ela, diretamente do OnlyFans. Kathleen Groisman, que vai subir no palco. Palmas pra ela. Aplausos Tudo bem, Kathleen? Como é que você tá? Bacana, respeita, ok? Kathleen com a menina de família, né? Tudo bem, Kathleen? Como é que você tá? Senta aí. Que isso, velho? Você tá do lado da sua esposa. Ele, que família? Puta velho, tarado, mano. Da piscina. Olha aí. Tudo bem, Kathleen? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem. E você? Desculpa, eu fiquei desconcertado. Como é que foi? A gente fez um webbullying, né? Fez. E qual foi o resultado desse webbullying pra sua vida? Um monte de xingamentos no Instagram. Bacana. Mas foi positivo, porque o hate ajuda, né? É bacana. É bacana. Então, o que vai acontecer com ele, ele vai ser odiado. Que maravilha. Mas você se deu bem? A galera seguiu? Foi, foi massa. Me reconheceram na rua, por tua causa. Foi bem legal. Mas por qual parte? Então. Bacana. Eu queria saber o seguinte. Como é que é um xaveco de um jovem? Aí, você me pegou muito desprevenido na frente de tanta gente. Eu não tô na internet. Eu consigo só na internet. Você acha a Ketrin bonita? Ah, ele se mijou. Imagina. O senhor ali tá mijando. Ah, eu não aguentei. A Ketrin é uma menina bonita. Como é que você chama... Você é muito bonita, Ketrin. Parabéns. Você é uma menina muito legal. Muito educada. Uma menina fina. Você, como chamaria a Ketrin pra sair? A gente quer ver, assim, até pra ver. Como chamaria ela pra sair? Foi o que eu perguntei. Peraí. Com licença. Velho, vem cá. Sobe aqui. Vamos fazer. Não falei que ia ser circo? Dá a cadeira pro velho. Põe a porra do velho. Palmas pro velho. Vai subir. Puta que pariu. O velho tá que nem o Anderson Silva, mano. Se preparando. Tem um cara botando na sobrancelha o gelzinho no velho. Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. É pra chegar na mulher, vamos chegar. Vamos lá. Senta ali. A gente vai fazer um desafio de jovem e de velho pra ver quem conquista melhor. O cara é tipo o papa. O cara é tipo o papa. O cara... Se apresente pra ela. Prazer. José. Prazer. Mais conhecido como velho. Seu José, quantos anos aí de luta aí? 82. 82. Bacana. Tá bem. Tá cansado? Tá cansado. Vocês vão seguir. Como é que chegaria numa menina... Finge que você tem... Quantos anos você tem, Ketan? 25. 25. Você tem 20. Você tá com 26. Como é que você falaria com uma moça... Se eu fizer alguma declaração, é abuso sexual. Não, filho. É... Calma. Não, eu já passei dos 18. Tá tranquilo. Calma. Ele tomou remédio, né? Só pra saber, né? Ele foi pra um lugar muito errado. Qual que seria uma cantada pra uma moça... Prumosa como é ela? O que você falaria? O que eu tenho que dizer pra ela? Se... Se ela tem algum compromisso... Mandir? Calma. Pera aí, ô Luizinho. Para de ser mongo. Vai. Até a senhora tá... Vai. Vai. Não. Se ela tem algum compromisso... Se ela é livre... Se ela é livre? É livre. Não é livre. Você chaveca na Febenho? Não, não. Você tá chavecando, mano? Livre. Se ela é livre? É livre. Você é do tempo da escravidão? Que porra é essa, mano? Se ela não tem namorado... Se é livre? Você... Quem é seu dono? Que porra é essa, velho? Se ela não tem namorado... Tá. Muito respeitoso o pergunto. Demais até, pelo amor de Deus. Tá certo? Você tá muito molhada, né? Tô sentindo daqui. Que você tá... Sim, eu sou livre. Qual que é a resposta? É isso. É isso o quê? Bom. Muito bom? Muito bom. Você tá com vontade de sentar no velho? Pelo amor de Deus. Eu tô com raiva. Você é aposentado? Quantas aposentadorias? Quantas aposentadorias? O Záfio tá por aí. Imagina. Vamos lá. Uma merda. Vamos ver o jovem. Vamos lá. Vamos ver se o jovem... Ele não é aposentado, né? Calma. Vamos ver. Como é que é o xaveco aí? Tá. Palmas pro velho! Ele foi no jeitinho dele. Ah, você é livre. Mas foi. O outro tá... Bijou. De novo. Não, eu ia conversar com ela, perguntar se... Coisas incomumas. Então faz, caralho. Não é terceira pessoa. É porque ele também falou assim. Mas ele é velho. Ele tá num date. Você tá num date? Tá num date. Tu me conheceu na internet. Você vai comer esse sushi? A gente tá num date, né? Entendi. Você vai comer esse sushi? Você vai me dar com um pauzinho? Já deu certo. Eu que tomei atitude, né? Ele não fez muito bem, mas... Maluco, eu tô muito preocupado com essa porra. É essa galera que cancela vocês. Ô, você gosta de sushi? Vamos lá, continua. Você é solteira? Muito bom. É bom saber, né? Às vezes é que a mulher é casada. Muito bom. É o velho dentro do conselho, mano. Velho chegou e fala, mano, pergunta se ela raspou. O velho, mano. Porra! Ele falou isso em mim. Não, parou, parou. Respeita aí, galera. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado, velho. Ó, parou. Senhoras e senhores, muitos aplausos pro seu José, caralho. Muito obrigado. Pode descer. Muito obrigado. Vocês amam isso, né? Eu adorei o seu José. Calma. A mulher é aqui, mano. Espera, mano. Calma. Calma. Caralho. Calma, meu amor. Calma. Toma aí dois reais. Vai. Se contenta com isso. Vai. Que isso, velho? É assim que chaveca. Qual que é o seu Instagram mesmo? Pra que você quer? Não, pra gente sair de verdade depois. Mas a gente ia estar aqui. Não, foi bem agora. Posso falar? Eu fiquei de pau duro. Vai, continua. Continua aí. Eu achei que era só até aqui, mano. Calma aí. Vai, fala aí. O que que eu vou falar agora? Vocês são tão mongos que você pede o Instagram pra depois chavecar em casa. Você tá aqui na minha frente. Aí você fica no chat de GPT. Pelo amor de Deus, como é que eu falo com a menina? Fala. Oi, donzela. Aí você vai e escreve? Não é normal fazer isso? Nossa, velho. Eu chego no chat de GPT e coloco. Ela falou isso. O que que eu falo agora? Ah, mano. Eu te deixei sem graça. Vem bater nele. Não, não. Brincadeira. Calma. Ó, vamos sem mais delongas. Traz ele pro palco. Posso falar, mano? Tá melhor que você, velho. Tá melhor. Obrigado por ter vindo, mano. Mas fala aí. Pera aí, sem interromper. Pera aí. É que esse moleque é foda. O quê? Tá melhor que tu, hein? Ele falou, tô melhor que você. Não é muito difícil também, né? Porra, velho. Vamos fazer o seguinte, então. Senhoras e senhores. Bora pro Ibibuli. Chega aí. Chega aí, querida. Ele também me ajuda. Vem cá.